Se produz, bota aquela roupa Aquele vestido sensual que eu tô passando aí Me seduz, chega na maldade Sabe que a galera passa mal Sensacional Cheia de malícia, malandro nem pisca Nossa, nossa Chega para a pista Essa mina é zica Pura sedução Toda linda, toda cheirosa Toda delícia Toda linda, toda cheirosa Toda linda, toda cheirosa Toda linda, toda cheirosa Toda linda, toda cheirosa Toda linda, ela mexe pra mim Toda linda, ela vai rebolando Vai quicando, agachando Tô gostando Tô gostando, vai Toda linda, ela mexe pra mim Toda linda, ela vai rebolando Vai quicando, agachando Tô gostando Cheia de malícia, malandro nem pisca Nossa, nossa Não chega para a pista Essa mina é zica Pura sedução Toda linda, toda cheirosa Toda delícia Toda delícia Toda linda, toda cheirosa Toda delícia Toda delícia Toda linda, toda cheirosa Toda delícia Toda linda, toda cheirosa Toda delícia Delícia No